Vamos pegar a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Efésios, capítulo 5, versículo 8 em diante. Proceder dos filhos de Deus. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste ponto, deste modo, torna-se luz. Por isso, a escritura diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Muito bom dia, minha gente. Muito prazer que eu saúdo-vos com esta palavra, com esta exortação. É com muita alegria que nesta manhã eu tenho a oportunidade, de pegar esta palavra, estas duas últimas frases, do profeta Isaías. Repita comigo, desperta, tu que dormes. Tem gente dormindo por aí ou não? Tem gente dormindo? Carnaval na Canção Nova, ninguém dorme, né? Parabéns pela sua escolha de estar aqui. Parabéns pela oportunidade de fazer desses dias. Uma oportunidade de Deus, né? Minha gente, esta palavra de São Paulo é de uma riqueza. A comparação com a luz é sempre muito bem-vinda para todos nós. Todos nós sabemos o efeito que causa em nós um processo de escuridão. Estar na escuridão é, muitas vezes, você estar sem a opção de escolher. Se você está num grande ambiente repleto de pessoas, e você tem ali inúmeras saídas, mas se de repente, as luzes que indicam as saídas de emergência, também são apagadas no momento das trevas, você não tem para onde ir, você não tem como escolher. O processo de escolher é uma riqueza tão grande, quando nos é dada a oportunidade de escolha. Pode observar? O processo de educação dentro de casa, ele é mais rico, à medida em que os nossos pais nos educam para as escolhas, não para as determinações. É muito triste você ser educado a partir de regras que determinam. É igual aquela velha história, né? Não pode, e você pergunta, mas por que que não pode, mãe? Não pode, porque não pode. É a regra sem argumento. É a regra, é a imposição sem a possibilidade da escolha. É quando nós estamos diante de um imperativo, que não nos dá a possibilidade de escolher. Às vezes eu fico tão intrigado, o que as pessoas acham, compreendem, o cristianismo, a religião, como uma imposição de regras. Não é. Deus é especialista em nos dar a possibilidade de escolher. Quem gosta de imposição é o diabo, porque ele nos impõe uma única regra, a destruição. Não é verdade? O diabo não nos dá a possibilidade de escolher. O processo de sedução do diabólico na vida humana é sempre para nos levar para um lugar em que a gente não poderá mais escolher depois. É restringir a possibilidade das escolhas até fazer o ser humano viver a total domesticação, aquilo que ele impôs. É como você colocar um cachorro amarrado sem lhe dar água, sem lhe dar comida. E porque ele está amarrado, ele não tem a possibilidade de correr atrás. Ele não tem a possibilidade de escolher a comida. O processo de Deus em nós é diferente. E por isso que eu lhe parabenizo pela escolha de estar aqui. São Paulo nos fala que a escolha por Deus, a escolha pelos caminhos santos, consiste em você fazer o tempo todo a experiência de ser iluminado. Estamos iluminados. Estou num caminho de luz, isto é, um caminho que me oportuniza, que me dá possibilidades de escolhas. Minha gente, é tão fascinante você perceber o encontro de Jesus com as pessoas, quando Jesus coloca as pessoas na possibilidade de escolher. Quando Jesus coloca sempre aquela pessoa na oportunidade de fazer uma escolha. É tão rico escolher. É igual a pessoa que é feia demais, né? Mas chegando o momento da vida que não tem mais o que escolher. Fica muito exigente no início da vida, não é? E depois você vai tomando consciência de que, ixi meu pai, o tempo passou e na hora da escolha eu não fiz. Aí você começa a viver o inferno da condenação. É. Não tem muito mais o que escolher, não. É agora, é pegar o que sobrou e pronto. Não é assim que funciona? É como você chegar numa feira e você tem todos os legumes frescos, tudo está muito fresco diante dos seus olhos, tudo está muito saudável diante dos seus olhos, mas você começa a bater papo com a comadre. Pois é, sim. Eu não vou saber, não. E quando você se apercebe, o tempo já passou. Aí como diz lá em João Pessoa, só resta o mangai. O que é mangai? Resto de feira, não é? Aliás, é um dos melhores restaurantes do Nordeste. É o mangai. Se você não conhece, precisa conhecer. Não é bom? Não é bom? Mas depois que passou a oportunidade, só vai lhe sobrar aquilo que está lá. se a gente não escolhe na hora certa, a gente corre o risco, depois de ficarmos condenados, a levar aquilo que nos sobrou. E é por isso que São Paulo nos fala de maneira tão bonita. Olha, se você fez a opção pela luz, faça de tudo para que a luz permaneça acesa o tempo todo. Não volte atrás, não retroceda, porque o processo de Deus em nós é nos levar para encontrar os legumes frescos. A comida de boa qualidade, a água limpa. É a gente ter sempre a atitude de fazer a escolha certa no momento certo, para que depois a gente não venha a viver a dureza, a tristeza de estar condenado a não poder escolher mais. Gente, a palavra de Deus está sempre colocada para nos ajudar a escolher, a escolher da melhor forma. A escolher do melhor jeito. Não há outra forma. O cristianismo só pode ser vivido de maneira saudável no exercício de escolhas. Não é uma condenação. Deus não nos condena a absolutamente nada. Deus nos propõe o tempo todo. E a qualidade dessas escolhas é que vão determinando a nossa felicidade ou não. Nós estamos vivendo o tempo do carnaval. Quantas iniciativas pelo Brasil afora? Iniciativas profanas. Eu não tenho nada contra o profano, minha gente. se você disser para mim assim, Padre Fábio, o que o senhor acha do carnaval no Brasil? Eu vou dizer, é uma festa linda. Não sei se você sabe esse detalhe da minha vida, mas até 18, 19 anos, eu trabalhava em carnaval. Trabalhava com projetos de carros alegórios de escola de samba. Eu já estava encaminhando um estágio para ficar seis meses no Rio de Janeiro, lá dentro da escola da Mocidade Independente de Padre Miguel para fazer um estágio, para depois voltar. Mas a minha escolha é a beija-flor, viu? Eu era sambista. Posso contar uma coisa para vocês? O meu sonho era ser mestre de sala. Olha que tristeza. Eu trabalhava com projetos de carros alegórios e para mim, com toda sinceridade, o carnaval do Rio de Janeiro, a Marquês de Sapucaí, é uma belíssima ópera a céu aberto. Nós temos que saber respeitar o que é bonito na cultura que está aqui para a gente não parecer aquelas pessoas bestas que criticam as coisas sem razão. Agora, a promiscuidade que existe a partir da cultura, essa nós temos que ser contra. Você reconhece. É como acender luzes. Isso é fazer escolha. É você lançar a luz sobre a realidade, não ser aquele imbecil que condena sem saber por que que condena. Você recolher o que é bom daquilo na sua compreensão, ainda que você nunca pise lá. Você tem o direito. Eu não quero ir. você tem o direito de escolher. Mas você reconhece o bom do acontecimento e você começa a fazer os prós e os contras para descobrir justamente isso que está. Olha, se você agora vive na luz do Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes. onde você estiver, onde você estiver, seja testemunho da luz que um dia foi acesa no seu coração. Voltamos ao carnaval. Quantas iniciativas pelo Brasil afora são montadas para a gente poder distribuir camisinha, para a gente poder distribuir isso, para a gente poder vender o nosso êxtase, para nós podermos vender a nossa cocaína. É o diabólico minando a cultura. Gente, um povo não pode sobreviver sem cultura. E é aqui que nós temos que estar atentos nas escolhas que nós fazemos, porque é na cultura que o diabólico penetra. É em tudo aquilo que é cultural. O que é isso? Cultivo de um povo. O diabo não é bobo. Ele vai buscar as oportunidades que ele tem. Onde estiver um grupo de pessoas reunidas, ali o diabo vai tentar armar a tenda. E nós vamos ser diabólicos à medida em que nós aceitarmos o pacto que ele faz. Existe pecado na Marquês do Sapucaí? Existe. Existe pecado no carnaval de Salvador? Existe. Mas nós também não podemos negar que lá existe também pessoas que estão brincando o carnaval de maneira tranquila, bonita. Podemos admitir que aqui na Canção Nova? Podemos admitir que aqui na Canção Nova exista pecado? Existe. É só você ir para a fila do lanche e você vai ver coisas absurdas também acontecendo. Você sabe por quê? Porque muito mais preocupado com o rincão está o diabo no dia de hoje do que com os territórios que ele já conquistou. O diabo está muito mais incomodado com a gente do que com o território já conquistado. Nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso território santo não seja a maculação, uma hipocrisia, uma hipocrisia religiosa que nos coloca como se nós fôssemos os melhores do que os outros. Ninguém está salvo. A palavra de Deus está aqui. Se você acendeu a luz um dia, faça esforço para que esta luz seja mantida em você nos mais pequenos detalhes da sua vida. Onde quer que você esteja hoje, neste carnaval, ainda que você esteja me assistindo, não se sinta menor porque você não está aqui não. A luz, ela precisa ser acendida em todos os lugares. Não há nenhum lugar deste mundo que nós não precisamos acender a luz nos dias de hoje. sobretudo neste tempo de festa em que as pessoas parecem esquecer quem elas são. Eu nunca vi falar isso. São três dias em que a gente perde as estribeiras. Homem se veste de mulher, mulher se veste de homem. É um perigo esse negócio, né? Outro dia eu vi um bloco de macho vestido de mulher e eu fiquei... acho que sempre teve vontade de colocar um salto alto aí não tinha coragem, né? Aproveita o carnaval. Minha gente, cada vez mais eu me convenço que o grande desafio do cristianismo é a gente ser a gente mesmo em qualquer lugar em que a gente está. Autenticidade. autenticidade é a palavra que vai nortear a nossa vida. Eu sou cristão em qualquer lugar, eu sou cristão em qualquer situação, porque o cristianismo não é não é uma couraça que eu uso para determinadas situações que eu coloco. Agora eu sou cristão, agora eu tiro porque não preciso ser. Não! Este cristão não faz diferença na igreja, este cristão não vai transformar absolutamente nada. Ele é dispensável. Assim como o funcionário mal é dispensável na empresa em que trabalha. Você não tem como retirar a sua identidade de mãe? Você não pode passar quatro dias da sua vida em que você fala meu filho, esqueça que hoje eu não sou sua mãe. Você algum dia teve direito de fazer isso? Não tem. Ninguém tem o direito de esquecer aquilo que é. E é isso que São Paulo fala, uma vez que esta luz está internalizada, uma vez que esta luz está conectada em nós, nós não temos mais como fugir desta perspectiva. Então agora, cuidado, porque você será observado como tal. Se você é cristão, assumiu o compromisso de ser, você terá que ser em todas as situações da sua vida. Leva. Leva essa responsabilidade, porque disso nós não vamos abrir mão. Eu preciso de você. Você é padre comigo, lá na sua paróquia, aí no seu lugar. Você é padre com o seu paroco, dividindo o ministério dele no trabalho que você realiza, lá, lá no escondidinho do seu lugar. Lá você está dando testemunho de que a luz foi acesa em você, e você não tem medo de que essa luz venha a ser apagada, sabe por quê? Porque você zela por esta luz. É zelo, minha gente. Não há como nós vivermos o cristianismo hoje sem a perspectiva do zelo. Eugênio, meu amigo, quantas vezes na sua vida você precisou zelar pelo seu ministério? Salete. Salete. Eu tenho sentido na minha carne, minha gente. Eu sinto na minha pele as pessoas querendo banalizar o que eu sou. Eu sinto na minha carne. Tem 13 anos que eu trabalho com a música católica no Brasil. Me descobrir agora. Acha que eu sou um aventureiro? E é nessa hora que eu tenho que olhar nos olhos dos diabólicos de plantão e dizer cuidado como você fala de mim, cuidado como você entra na minha vida, porque eu zelo por aquilo que eu sou. não é nenhum problema você ter me conhecido agora. Não é nenhum problema que você tenha escutado falar de mim somente agora. Eu nunca ouvi falar de você. Não é pecado a gente não ter escutado falar alguma coisa do outro. Muita gente perde perdão. Às vezes eu vou ser entrevistado numa rádiozinha opa, desculpa é que eu não conhecia seu trabalho eu fiquei conhecendo agora. É o primeiro CD? É o décimo primeiro aí a gente tem a encha a boca, né? É o décimo primeiro Cristianismo é isso é você ter história. Ninguém tem o direito de chegar. Hoje a gente estava comentando olha quanta gente jovem e bonita aqui no rincão hoje. Olha quanta gente jovem e bonita. A gente não tem nada contra quem é feio não, mas às vezes pode falar tá lá tudo feio. É porque não tinha onde ir é porque não tinha o que fazer não é assim? Não. O povo aqui é bonito e se ainda não tá muito bonito por fora vai ficar porque quanto mais mergulho em Deus mais cuidadoso fica com aquilo que ele é. Começa pentear o cabelinho tomar banho todo dia aqui ninguém vai colocar a mão no bolso e dizer assim pra você com uma camisinha na mão proteja-se nós não queremos revestir apenas uma pequena parte do seu corpo a processão que nós queremos dar pra você é no todo da sua vida a nós não importa proteger a sua genitalidade não você sabe porque que o governo está preocupado em proteger a genitalidade dos jovens? porque não o encara como uma totalidade? Não o encara como um ser de luz que merece respeito dignidade? Minha gente eu sei que chega em momentos na nossa vida em que o discurso é reduzido ao mal menor tá bom a camisinha vai evitar os filhos indesejados a camisinha vai evitar a AIDS vai evitar a contaminação das doenças venéreas eu sei tudo isso mas camisinha não protege ninguém de ser prostituta camisinha não protege ninguém da prostituição socializada camisinha não lhe protege da solidão quando chega a quarta-feira de cinzas e você tem aquela certeza de que você foi cinzas mesmo você foi tão queimado ao longo deste carnaval que só restou cinzas o discurso tem que ser muito mais amplo mas nós também temos culpa disso quando nós reduzimos o discurso religioso a um discurso moral quando nós começamos a pensar que seguir Jesus é apenas cuidar da sexualidade o resto está controlado não sexualidade é um detalhe da nossa vida que será integrado ou não à medida em que nós cuidarmos do todo e nós voltamos ao início então é no contexto das nossas escolhas que nós vamos encontrar o caminho para chegar a essa dignidade a ponto de você adquirir tanta maturidade que ninguém vai precisar plastificar nenhuma parte do seu corpo não vai precisar e nem você vai precisar escutar as restrições proibido 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 não Deus entra na nossa vida e nos coloca bom gosto e em qualquer lugar que nós estivermos nós teremos que ser capazes de fazer a triagem isto me serve isto não me serve que nós não temos como criar um mundo só pra nós nós não temos como criar uma estrutura só pra nós vivermos não eu tenho que viver o tempo todo o desafio de ser cristão nos dias de hoje pronto nós poderíamos muito bem estar quietos nos nossos cantos eu lá na minha sacristia na minha paróquia não e mesmo os padres que estão lá nas suas paróquias nas suas sacristias eles poderiam ficar acomodados nos seus trabalhos mas eles não querem nós não podemos querer isso eu tenho que contagiar a minha cidade a minha cidade precisa saber que a minha paróquia existe e que na minha paróquia existe uma obra de evangelização existe um trabalho social existe uma regra que vale ali aqui o evangelho manda aqui nós somos seguidores de Jesus na maneira como nós administramos o nosso dinheiro nós somos seguidores de Jesus na maneira como nós recebemos as pessoas que nos chegam na maneira como nós celebramos na maneira como nós nos despedimos na maneira como nós enfrentamos a fila do lanche na maneira como nós enfrentamos a fila do banheiro o nosso testemunho perpassa tudo porque nós estamos acreditando nós estamos centralizados na certeza de que a fé em Jesus ela nos coloca como homens e mulheres iluminados no dia de hoje não podemos querer diferente eu não tenho o direito de pregar diferente e você não tem o direito de querer ouvir diferente Deus nos educa para as boas escolhas da vida Deus nos educa para as boas escolhas minha gente toda vez que nós nos esquecemos disso nós começamos a seguir uma religião de regras de preceitos isso dura um tempo na nossa vida nós vamos viver as restrições e vamos aceitá-las durante um tempo depois a gente se cansa disso nós não queremos mais isso e é um momento em que aí cai por terra o castelo de areia que a gente construiu a palavra de Jesus é tão certa quando lhe dá o exemplo da casa construída sobre a rocha da casa construída sobre a areia como é que nós ficamos diante disso será que a minha experiência de Deus é uma casa construída sobre a areia será que a minha experiência de Deus é uma casa construída sobre a rocha tudo depende das escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida tudo depende daquilo que a gente vai permitindo que entre no contexto das nossas escolhas aquilo que você escolheu hoje aquilo que você escolheu ontem há dez anos atrás isso vai virando um mosaico um mosaico às vezes você encontra uma pessoa derretida de infelicidades como começar a recuperar aquilo tudo nós não podemos fazer milagre eu não posso bater na sua cabeça e falar seja feliz tem há um jeito de fazer isso não eu lembro quando logo quando eu comecei na renovação a gente falava que tinha o espírito de prostituição que tomava conta da pessoa já ouviu falar isso o espírito de prostituição era quando quando a mulherada ficava mais saída quando os homens ficavam um pouquinho mais saídinhos a gente falava é aquela ali está com espírito de prostituição não não existe isso é o processo das nossas escolhas que vão criando o espírito dentro de nós a nossa disposição vai acontecendo à medida em que a gente alimenta tudo isso ou não não é bem assim não há uma mágica não há uma regra que hoje nós vamos baixar e a tristeza vai embora de nós nós vamos baixar e o desânimo vai embora de nós não é luta é labor não existe cristianismo sem luta sem labor porque não existe cristianismo sem escolha e escolher é difícil minha gente o grande filósofo ateu até Sartre ele dizia que as nossas angústias nascem é das nossas escolhas quando nós precisamos escolher nós nos angustiamos você ter duas possibilidades vai sempre gerar uma angústia em você mas esta angústia é saudável ela nasce de um processo bonito de você ter possibilidades infeliz daquele que não pode escolher que foi condenado a ser o que é e é por isso que o cristianismo ele é uma proposta de ideias também para abrir a nossa cabeça para a gente ver o que a gente escolhe no dia de hoje é como se fosse um filtro que a gente coloca para enxergar as realidades um pouco mais dilatadas para a gente poder enxergar melhor as coisas a minha religião é um óculos é um filtro que eu coloco diante dos meus olhos para ver com um pouco mais de amplitude as minhas escolhas será que eu estou agindo certo como mãe será que eu estou agindo certo na minha conduta de mãe será que eu estou dando aos meus filhos aquilo que eles verdadeiramente precisam de mim isso é cristianismo cada vez que o ser humano se faz uma pergunta para poder enxergar se há luz ou se há trevas ele está movido pelo Espírito Santo o Espírito Santo nos ilumina para a gente ter coragem de fazer essas perguntas nós precisamos querer mudar o tempo todo senão o Espírito não terá a gestão em nós minha gente Deus não terá chance na nossa vida se nós não quisermos escolher é o grande perigo quando a gente esquece para de escolher e os outros começam a escolher por nós geralmente quando nós começamos deixar que o outro escolha por nós nós estamos confiando a nossa vida nas mãos de pessoas que a gente não sabe quem são esse episódio terrível 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 dos trotes na universidade por exemplo quem são aqueles meninos quem são aquelas meninas que promovem verdadeiras atrocidades com os colegas que acabaram de chegar você já imaginou minha gente que regra invertida é essa em outros tempos a gente foi educado para receber bem aquele que chegava é a mesma coisa você convida uma família para ir jantar na sua casa aí você coloca todo mundo escondido atrás da porta toca a zentragem e joga ovo neles você joga um leite azedo eu jogo um ovo você joga um tomate é a mesma coisa aí na hora que a visita entra toda feliz porque vai ser bem recebida você seu filho seu marido começa a atingir você foi educado para isso a gente vestia até roupa limpa quando vinha visita em casa para as pessoas acharem que a gente era limpinho são regras pequenas que explicitam o caráter de uma pessoa é tão bonito você encontrar uma criança educada não é verdade quando você entra e aquela criança te cumprimenta porque o pai educou para aquilo esta é a luz que você mãe precisa acender na sua cabeça todos os dias como é que eu estou educando o meu filho o que é que eu estou colocando como herança definitiva para essa criança o gesto de educação que você ensina ou então você saber dizer na conversa de adulto criança não participa isso é educar para a luz isso é você exercer o seu poder de escolha porque senão você vai ser determinada por um jeito de ser gente nos dias de hoje você vai poder dizer ah mas a casa do outro coleguinha todo mundo faz isso ah mas lá na escola os meninos todos já fazem isso naquele lugar todo mundo eu não tenho como defender o meu filho tem porque a maior influência que uma criança pode ter na vida chama-se pai e mãe o resto é bobagem agora você pode ter uma certeza uma criança um filho não vive sem influências se você não for a influência dele ele terá outras e as vezes essa influência virão virá de pessoas que você nunca soube quem são elas eu fico pensando onde é que estão os pais dos agressores em que momento da vida o ensinamento da boa educação de receber bem aquele que chega caiu por terra e nós aprendemos que danificar fisicamente o outro banalizar humilhar o outro é um jeito de comemorar que nós entramos na universidade ou então vale a pergunta será que vale a pena estudar nessa universidade se para o meu filho um momento de vitória ele tem que ser reduzido ao fracasso a humilhação quem ditou essa regra são cristãos são pessoas que acreditam em Deus são pessoas que acreditam que professam alguma fé na transcendência agora minha gente ainda que não professe a fé na transcendência em alguma divindade sei lá o grande problema é quando já não mais professa a fé na humanidade que universidade é essa que o meu filho no momento de vitória ele precisa ser reduzido a uma pessoa humilhada raspa a cabeça e pinta e passa piche asfalto nos pés das pessoas quem nos ensinou essa conduta mas ali se verdadeiramente o evangelho estivesse agindo no coração daquela moçada um ou outro pudesse se levantar e dizer eu não faço isso sabe por quê porque eu acredito na dignidade dessa pessoa que está aqui mesmo que eu nunca tenha sabido o nome dela eu não tenho o direito de chegar e banalizar o que você é por quê a minha mãe me ensinou isso é o que nós ensinamos é o que nós socializamos é o tanto que a gente consegue ser influente naquele que está do nosso lado eu na minha posição de cristão eu preciso educar os meus filhos para o cristianismo e há detalhes pequenos o tempo todo dessa educação que vão fazer não é abrir a bíblia e ficar lendo a palavra de deus no ouvido dele não ele não tem nem estrutura para isso ele não vai ter saco para isso ele vai precisar que você esmiúce esse evangelho através de condutas meu filho seguir jesus é você abraçar o coleguinha quando ele chegar aqui em casa seguir jesus é você receber receber bem as pessoas que estão entrando aqui em casa mesmo que você não as conheça se está conosco é porque é nosso amigo então você vem e cumprimenta todo mundo você não precisa ser um bicho do mato você não precisa quebrar metade da casa para chamar atenção não educar na hora certa minha gente nos evita ter que bater depois de grande ter que bater porta bater na cara bater evita tudo isso depois a palavra de são paulo é clara para nós há uma conduta a ser obedecida cada vez que nós acendemos a luz dentro de nós na paternidade na maternidade na fraternidade o jeito como nós somos amigos uma certeza em qualquer que seja a condição nós precisamos zelar pelo que é nosso por aquilo que é precioso para nós há uma dignidade a ser salva e o tempo todo eu tenho que salvar essa minha dignidade senão o outro vai olhar nos meus olhos e vai me balanizar e eu aceitando a banalização ele prevalece sobre mim é por isso que são paulo fala se a luz foi acesa ela tem que ser exercida para ser luz eu não posso permitir que a luz que deus colocou em mim me faça viver na condição de trevas é por isso que em outra palavra Jesus também diz a luz foi acesa para ficar onde? sobre a mesa mas será que eu tenho o direito de dizer senhor eu vou entrar nesse lugar hoje aqui mas por favor eu prefiro ficar debaixo não quero mostrar muito quem sou eu não não quero mostrar que eu sou cristão ser cristão tem hora cristianismo 24 horas por dia nós não damos conta não nós não temos o direito porque da mesma forma como você não tem direito de dizer hoje eu não sou a sua mãe eu estou estressada eu preciso ir ao shopping fazer umas compras eu não estou aguentando ver o seu pai hoje eu não sou mulher dele eu não sou sua mãe isso a criança ouvindo eu já vi isso minha gente esquece que eu existo pelo amor de Deus é igual a história que eu contei no programa da semana retrasada né o mundo animal isso não existe nunca vi uma leoa deprimida falando que vai passear pela selva ela está cansada da cria ela sabe quem ela é quando nós esquecemos quem nós somos o outro nos fará ser qualquer coisa se nós esquecemos quem somos o outro nos fará ser qualquer coisa está aqui doutor Roque o seu trabalho de médico dentro do INCOR um dos maiores centros de tratamento do Brasil como é que o doutor Roque anuncia o evangelho pregando a bíblia e saindo pelos corredores na hora da cirurgia vamos antes da cirurgia eu quero anunciar para vocês o evangelho de Jesus Cristo não doutora Gisele a mesma coisa antes de dar suas sábias receitas de nutrição não só que tem um detalhe eu conheço o conhecimento que essa mulher tem de nutrição ela o interpreta como processo salvífico de Deus na vida humana comer bem é seguir Jesus seguir Jesus é comer bem não tinha a música do padre Zezinho diante de ti ponho a vida e ponho a morte mas tens que saber escolher se escolhes matar também morrerás se escolhes viver também viverás então vive deixa viver diante de ti ponho queijo e a feijoada aí você olha para aquele queijo branco sem gordura a ricota é uma coisa triste eu acho a ricota triste eu sempre fico pensando que no supermercado eles devem conversar um com o outro aquele queijo bem gordo bonachão ele deve olhar para a ricota magra e falar para ela eu sou muito mais gostoso que você aí a ricota toda humilde é eu sei mas eu faço mais bem do que você gente o diabo é um queijo gordo o diabo é um queijo gordo descobri isso hoje porque o queijo gordo nos mata aos poucos aí se não aprendeu a lição da dona Gisele vai ter que ir para onde o doutor Roque desentupir a veia do coração a margarina gorda lá todo mundo me quer não tem para quem quer a outra lá tadinha sem graça a saúde costuma se esconder atrás das coisas sem graça o bem a ser feito muitas vezes começa nas coisas sem graça nós não temos todos os brilhos das marquesas sapucaí a gente nem quer concorrer o brilho nosso aqui é outro a luz que nós queremos acender é outra mesmo porque aquele carro alegórico por mais lindo que ele seja se ele toma uma chuva ele não serve para amanhã escolha ou você pega a facilidade do queijo gordo o sabor fácil ou você vai para a ricota magra e aí você descobre no momento da sua maternidade você também tem a resolução gorda fácil digere é gostoso ou então a atitude um pouco mais difícil tudo na vida é assim minha gente aí come errado a vida inteira está com aquele problema de cardíaco que aquilo não consegue nem respirar sobe uma escada três ainda tenha coragem de falar assim reza vale para Deus me curar curar eu quero ver eu ser morto agora não tanta maldade né você escolhe a cura hoje você está nesse território santo mas o diabo vai fazer de tudo para esbarrar o rabo dele em você quantos acampamentos aqui minha gente foram encontrados litros de uísque dentro das barracas barraca de acampamento da canção nova também esconde maconha também esconde cocaína porque nós não ficamos na porta para retirar a cocaína do seu bolso nós queremos tirar dentro de você porque se a gente tira ela de dentro de você você não pega mais a que está no bolso nós queremos trabalhar é no horizonte das suas escolhas o evangelho que nós pregamos aqui é para nos ajudar no processo das nossas escolhas escolhe pois a vida escolhe pois as coisas boas e ainda que você esteja em contextos que não são este nós não podemos viver enfurnados na canção nova nós teremos que ir para os nossos lugares e você terá que levar essa luz acesa dentro de você é compromisso é responsabilidade o queijo gordo vai continuar lá atraente sedutor dando risada eu me lembro que o padre Léo logo quando eu o conheci a gente tinha mania ele ligava para mim 11 meia noite eu morava em Brusque ele era diretor do colégio São Luís e ele ele falava assim e aí meu filho vão jantar comigo vamos aí ele falava assim antes de desligar aquela picanha já está rindo para a gente e ela parecia rir mesmo aquela picanha rir para a gente mas sou eu que tenho que rir dela eu não quero você por mais por mais que você me queira como diz o Dom Antônio o Dom Antônio é o nosso bispo emérito lá de Taubaté ele não pode comer queijo aí eu perguntei o senhor não gosta de queijo? não é ele que não gosta de mim toda vez que eu passo mal eu como eu passo mal gente essa nossa capacidade de fazer escolhas na vida olha eu sei que você é sedutor mas eu fico pensando nos malefícios que você pode me causar e eu chego à conclusão de que é melhor te renunciar minha gente a gente só pode ser padre assim ou você acha que a gente não acha as coisas bonitas que Deus me colocou agora um um protetor que eu não acho mais nada bonito na vida não mas eu tenho que me exercitar nas escolhas você acha que a minha disciplina alimentar não pode ter repercussão na minha castidade? claro que sim a disciplina que você vive na sua alimentação ela repercute também na sua capacidade de escolher depois e aos poucos a gente vai mudando aquilo que é essencial minha gente há dentro de cada um uma estrutura humana que quando você muda o essencial tudo mais começa a girar com facilidade o problema que a gente quer só o meu corte de cabelo que eu vou modificar Jesus entrou na minha vida aí eu modifiquei meu jeito de pentear o cabelo Jesus entrou na minha vida agora eu uso uma camiseta Jesus entrou na minha vida eu agora coloco uma cruz desse tamanho pra todo mundo ver eu me lembro que na minha conversão eu fiz tudo isso eu mudei o cabelo coloquei uma cruz uma camiseta e eu tinha um pior era um texto enrolado no braço que até aqui eu parecia um pai de santo mas se Jesus não muda o essencial não adianta é igual o homem que queria mudar de nome o homem bateu lá no cartório e falou ó, preciso mudar de nome o nome é feio demais eu tenho sofrido tanto com esse nome aí a mulher falou assim meu amigo não é tão fácil assim mudar nome requer fazer um processo ah, mas eu não posso esperar a mãe não se eu continuar com esse nome mais uma semana eu vou morrer de infarto não, o senhor vai ter que entrar com processo busco um advogado não, nossa senhora eu não posso esperar mais não aí a mulher falou assim ó, mas como é que é o nome do senhor assim para o senhor achar que é tão ruim é João Bosta não, não o senhor tem razão demais nós já vamos fazer essa mudança agora pelo amor de Deus e já foi lá buscar papelada aquela coisa toda o senhor não tem condições de continuar com o nome desse não como é que o senhor quer chamar eu quero chamar Zé Bosta minha gente às vezes acontece a mesma coisa com a gente o que é pior continua você acha que Deus está preocupado com o sapato que você está usando Deus quer o nosso coração convertido a nossa capacidade de acolher o outro a nossa capacidade de dividir o que a gente tem o que a gente é isso sim é agradável a Deus é o que São Paulo está dizendo o que vai verdadeiramente fazer diferença no mundo é o tanto de luzes que a gente acende com o nosso jeito de viver para de perder tempo com as bobagens que você acha que Deus vai ter que mudar na sua vida o fundador da minha congregação o padre Deon dizia de maneira linda Deus Ele não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes Ele não for dono do nosso coração olha que coisa linda isso você já imaginou Eugênio se você passasse a vida inteira preocupado com os arranjos das suas músicas o Eugênio tem que preocupar é com a qualidade do coração dele porque o coração é que compõe você compra o nosso disco você quer ouvir a nossa música você nem entende de arranjo é aquela palavra que penetra o seu coração na hora que você ouve e fala Eugênio cantou isso pra mim estou errado vocês não estão preocupados com os artifícios não uma obra um evangelizador ele vai ter eficácia a medida em que ele fala do essencial pregar sobre bobagens isso não faz diferença agora prega o essencial e você muda a sua vida é como a nutrição muda o seu jeito de comer e você terá saúde todos nós sabemos dessa regra mas porque que a gente não tem a saúde é porque a gente não muda o essencial a gente só muda o acidental ah então pega aquela carne e vê que ela está um pouquinho mais magra mentira não gente eu como um chocolate por dia eu acho um absurdo quem come dois gente chocolate é uma coisa que só poderia ser comida na páscoa a carinha de tristeza de todo mundo aquilo não vai nem para o estômago gente ela já vira aqui ela gruda em você aqui cada bombom que você come vira um pneu aqui ela passa você olha entra de novo na questão do mais fácil do mais simples você tem que fazer esforço para fazer o seu filho gostar de chocolate come bem hum ó o aviãozinho hum imagina que você vai precisar fazer esse esforço todo é fácil o chocolate é gordo gente desculpa eu não estou falando de gente gorda estou falando da constituição dele então daqui a pouco nós vamos sair matar os gordos tudo também não a constituição do chocolate não é nada magra ela é gorda a constituição dele é gordura não sei o que tudo que entope para depois a gente ir para o encor agora vai fazer o seu filho aprender a comer rúcula é agora eu pergunto para você onde é que está a saúde naquilo que precisa do nosso esforço eu não estou dizendo que a gente não pode comer um chocolate não pode claro que pode mas ele não pode ser a regra a busca pela saúde é um caminho sempre mais difícil é mas eu não posso me 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 querer não querer essa disciplina está aqui ó outrora as eras trevas mas agora sois luz um senhor a partir do momento que você aceita o desafio de ser cristão no mundo você vai ter que mudar tudo sim mas sobretudo o essencial e você pode ter certeza que uma vez que você mexer no que é essencial da sua vida você começa a ter os benefícios da mudança você começa a se beneficiar você começa a viver o bom da vida você começa a acreditar naquela mudança e você vai se fortalecendo para isso é fortalecer para que a luz permaneça acesa a luz já está acesa mas nós precisamos mandar energia para que esta luz continue acesa para que não vire belecaute e que no momento da escuridão a gente não tenha mais saída desperta tu que dormes desperta tu que ainda continuas achando que vai ser moleza não é moleza não e se você quer moleza muda de religião por favor faça uma opção por alguma religião que não seja cristã se você quiser moleza muda para algum outro lugar em que o cristianismo não chegou e vai viver lá igual aquele povo lá que passou essa semana que fica todo mundo fumando mastigando uma erva lá ninguém faz nada na cidade já viu gado ruminando é uma cidadezinha do interior de um país lá onde o Osama Bin Laden nasceu lá que lado de lá fica todo mundo a produção dessa erva é como se fosse uma coca a folha da coca que é alucinógena também né é uma erva minha gente que causa todas as alucinações da cocaína e aí os homens não fazem nada é cultura fica todo mundo sentado lá aí diz que o maior problema social é que o povo não para de mascar aquilo muda para lá a gente até arruma uma passagezinha para você se você quer moleza vai mastigar a árvore que eles tem lá agora se você fala não padre eu quero ser um ser humano que faz a diferença na vida então eu falo vem ser cristão que nós estamos usando de gente assim molenga não gente molenga nós já estamos cheios nós queremos gente assim que determina olha a partir de hoje eu vou fazer o meu esforço porque eu quero as coisas melhores na minha vida eu vou correr atrás eu vou lutar porque eu sei que a graça de Deus está me auxiliando na luz que ela me acende eu sei que eu posso chegar lá porque Deus já desejou isso pra mim eu não vou esmorecer eu não vou permitir que o queijo gordo venha me seduzir quem é o diabo é um queijo gordo fica amarelinho depois de derretido ele só se mostra depois que derrete e quanto mais você derrete o diabo mais ele mostra a gordura que ele tem aquilo que vai te entupindo por dentro muitas vezes te retirando a alegria te retirando a disposição a vontade de subir os degraus do céu é o queijo gordo que faz isso com a gente quando ele vai entrando na nossa vida ele vai nos entupindo por dentro ele vai nos retirando a esperança ele vai nos tirando a vontade de lutar e a gente fica a mercê de tudo que ele quer pra nós volto a dizer escolher não é fácil requer determinação mas os caminhos de Deus eles são todos feitos a partir de escolhas e o mais bonito minha gente quando nós fazemos as boas escolhas da vida a gente ilumina quem a gente é a gente ilumina quem a gente é eu fico olhando pra vocês aqui eu faço de tudo pra enxergar o máximo que eu posso as carinhas as reações na hora que eu falo tem gente que faz aquela cara de brócoli né tô nem aí tô nem aí então não me conte seus problemas hoje eu quero paz eu quero amor é vai vai pra ver onde você vai parar é contando o problema que a gente chega lá eu olho a sua cara eu olho a sua cara assim e fico pensando meu Deus olha quanta gente que pode fazer a diferença no mundo se tá aqui Deus já tem chance com você se tá aí em casa escutando agora Deus tem chance com você ainda que você vá para as ruas do Salvador hoje Deus tem chance com você porque você não vai ser um território do diabo lá ou você que trouxe você que trouxe a sua maconhazinha não dê a Deus uma oportunidade de você viver uma alegria sem entorpecer o seu corpo eu fico olhando pra vocês e só me venho nisso agora não vem outra coisa Deus tem uma chance conosco hoje comigo ele tem e eu tenho certeza que ele vai ter com você também tem que ter como é que era a última palavra a última frase da palavra que a gente professou hoje desperta olha aí dá uma olhadinha no seu redor aí como é que tá o povo como é que está como é que tá a cara do povo tem gente que tá acordado tem gente que tá dormindo tem gente que tá atrás do queijo gordo tem gente que tá com o queijo gordo na veia precisa desintoxicar e hoje nós queremos nos desintoxicar desse queijo gordo vamos fica de pé comigo filho do céu filho do céu teu amor me faz vencer teu amor me faz dizer sou filho do céu filho do céu meu amor me faz vencer teu amor me faz dizer sou filho do céu olha eu não sei se você já passou pela vida na experiência de ser traído já você teve coragem de olhar nos olhos do seu traidor para devolver a ele a traição melhor coisa que tem é isso é você não abaixar os olhos para o traidor é você olhar pra ele e dizer aqui você não trai mais aqui você não trai mais e dizer eu não tenho nenhum medo de você mais porque eu agora sou livre de você não me prende mais é tão bom minha gente quando nós podemos olhar nos olhos daquele que nos destrói eu não tenho medo nenhum do diabo não tenho eu não tenho nenhum medo eu não tenho nenhum medo de olhar nos olhos do diabólico sabe por que? é um jeito que você tem de diminuir o poder dele quando você faz isso para o que é diabólico no mundo ele sobe aqui ó agora se você olha nos olhos ele não tem como entrar você o desafia aqui você não entra porque já sou território santo e quando alguém e quando alguém estender um preservativo uma camisinha pra você em dias de festa e você ter aquela tentação de pegar você olha e diz não não é a minha sexualidade que manda em mim sou eu que mando na minha sexualidade e você vai voltando a tomar posse dos seus territórios e quando alguém colocar aquele bolo de chocolate imenso derretendo e você sabe que você não pode que já comeu a sua cota de doce ao longo da semana você fala assim muito obrigada bem aí o outro fala assim você está de dieta? não é que não é o bolo que manda em mim sou eu que mando nele você toma o território da sua vontade é você que decide voltamos ao início Deus nos fortalece para que a gente tenha condições de escolher e diante de nós ele colocará a vida e a morte as escolhas felizes e as escolhas infelizes e não haverá nenhuma vigilância não precisa ter ninguém do seu lado para poder vigiar para saber se você está colhendo certo ou errado é você que tem que se fortalecer e dizer pra mim eu quero a vida eu quero as coisas boas eu vou fazer boas escolhas porque eu mereço qual é o território que você hoje precisa declarar que é santo? se é a sua sexualidade declara pede que o poder de Deus hoje venha a ser derramado sobre você se de repente você não consegue ser honesto você aceita facilmente um suborno qualquer quantiazinha de dinheiro compra você coloca isso dentro do seu coração não, eu não quero eu quero que o Senhor Jesus esteja acima dos meus interesses eu não vou me vender por qualquer coisa se é a droga demarque esse território que a droga mandou até o dia de hoje não seja menor que ela não permita que ela mande em você se é a sua infidelidade faça cair por terra o poder dessa infidelidade hoje se é a sua falta de honestidade faça cair por terra essa falta de honestidade se é o poder da mentira faça cair por terra o poder da mentira desperta tu que dormes acorda para aquilo que Deus precisa mudar em você desperta tu que dormes desperta tudo aquilo que precisa ser despertado toda a sua vontade todo o seu desejo de viver de vencer se é a depressão que mandou até o dia de hoje olhe nos olhos deste espírito de depressão que lhe deprecia que lhe faz sentir-se menor joga por terra tudo isso é a ação de Deus em nós minha gente nas nossas escolhas é hoje batendo no peito e dizendo eu escolho a melhor parte eu quero escolher a melhor parte e a gente começa escolhendo assim reconhecendo quem nós somos você não é um qualquer você não é uma pessoa qualquer você é filho do céu Deus depositou em você tanta confiança porque desisti agora você que já venceu tantas coisas na vida perdeu muitas mas já venceu tantas pensa agora reergue esse espírito caído que está dentro de você não é assim acenda essa luz ou então descubra onde ela está acesa mas que está ofuscada por tantas coisas releve os seus braços solta a sua voz canta com toda a força da sua voz e do seu coração revestido de tua glória consagrado a ti Senhor leitório santo eu sei que sou e de lei pra proclamar do céu eu sou filho do céu 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 meu amor me faz vencer meu amor me faz dizer sou filho do céu filho do céu meu amor me faz vencer meu amor me faz dizer sou filho do céu filho do céu revestido de tua glória o sagrado o lar de Senhor vitória e o santo eu sei que sou viverei solta a sua voz ora na linguagem dos anjos peça aquilo que você hoje precisa pedir a Deus para que Deus venha fortalecer as suas escolhas peça se você não sabe como pedir se você não sabe como rezar como permitir essa ação de Deus em você simplesmente estenda os seus braços pro céu e diga a ele Senhor eu quero eu permito que a força do teu Espírito Santo seja derramada abundantemente sobre o meu coração fortalece as minhas vontades Senhor fortalece o meu empenho em ser melhor fortalece o meu desejo de ser um bom pai uma boa mãe um bom filho fortalece em mim o compromisso com a verdade Senhor o compromisso com a justiça o compromisso com a paz com a solidariedade faça cair por terra Senhor o poder de todo vício de toda destruição de tudo aquilo que possa ser nocivo a sua ação em mim eu declaro Senhor a partir de agora que tu tens uma chance comigo e eu quero vencer todas as cadeias que me oprimem e declarar que tu és o meu Senhor o Senhor da minha vida da minha casa da minha casa da minha família da minha família Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Teu amor me faz dizer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Teu amor me faz dizer Filho do céu 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 Faça um sinal da cruz na peça de quem está do seu lado E diga assim Desperta, tu que dormes, viverei pra proclamar, bastante barulho nesse lugar agora, pra mostrar que nós estamos acordados. Do céu eu sou, filho do céu, filho do céu, filho do céu, filho do céu. Filho do céu, filho do céu, filho do céu.